Olá meninas, espero que esteja tudo bem com vocês. O vídeo que eu trago hoje é uma série, vai ser uma série de vídeos um pouco diferente aqui no canal, que eu ainda não fiz nada assim de reviews nem nada do género, que se chama Inventário de Produtos e basicamente nestes vídeos eu vou falar a vocês de determinada marca. Por exemplo, na minha coleçãozinha de maquilhagem eu tenho variadas marcas, desde Oriflant, desde Avon, Elf, tenho Cargo, tenho Urban Decay e mais uma ou outra. E nesta série de vídeos eu vou retirar todos os produtos que eu tenho daquela marca e vou falar a vocês sobre eles e vou-vos dar a minha opinião, se valem a pena, se não valem a pena, se são bons, se não são e tudo mais. Para começar esta série nada melhor do que começar aqui pela parceria que nós temos no canal, que é a Oriflant, que vocês já sabem, quem não sabe fica a saber. E eu quero aproveitar também para dizer que até dia 15 de Outubro, ou seja, até amanhã, hoje é dia 14, quem quiser se inscrever na Oriflant pode fazer e deve aproveitar porque as inscrições são gratuitas, é verdade? Até dia 15 todas as inscrições na Oriflant são completamente gratuitas. Quem se inscrever pode obter um desconto de 23% a 30% em todos os produtos Oriflant, caso queira comprar para si. Ou se quiser ter algum lucro, pode também revender esses mesmos produtos. E esses 23% a 30% ficam para vocês, para vocês arrecadarem e para poderem comprar, quem sabe, mais produtos, não é? Todas as informações vão estar aqui em baixo na box de informações, basta clicar lá no link que vocês vão ser redimensionados para o blog onde está tudo explicado, tudo direitinho. E vou também deixar aqui o vídeo caso vocês queiram saber mais por nós acerca das inscrições e tudo mais. E também vou deixar aqui em baixo o link para vocês estarem a baixar ou a ver o catálogo da Oriflant, também completamente gratuito. Então cliquem lá para saberem mais promenores e inscrevam-se se quiserem ter esses 23% a 30% de desconto. E agora vamos lá passar ao vídeo. E eu vou mostrar a vocês todos os produtos que eu tenho em Dori e Flau, que foram me enviados da parceria, ou seja, que a Flor me enviou. Um beijinho enorme para ti, Flor. E então vamos começar pelos primeiros produtos que eu recebi e que eu ainda não dei a minha opinião, não fiz a desenha. Porque eu gosto de ir testando os produtos, ir vendo se são bons, se valem a pena, se não valem e tudo mais. Então, a Flor enviou-me este creme de mãos. Aliás, ele não é só para mãos, ele é um creme de corpo, mas eu uso pessoalmente para mãos. Ou, como vocês sabem, eu costumo fazer unhas. E então, eu costumo utilizar muito nas minhas clientes, porque elas adoram esse cheiro. E, não sei, ele tem um cheirinho mesmo muito, muito bom, muito fresco, bem tropical. E, como vocês podem ver, ele já está um pouquinho usado. Ele tem um cheiro mesmo muito, muito bom. Ele é de extratos de flor de maracujá. Então, a embalagem dele é esse aí. Um verdinho, um verdinho oriflã. E, então, eu costumo utilizar muito nas minhas clientes, porque elas, assim, no fim da manicure, elas adoram. Fica um cheirinho aqui no quarto, que vocês nem queiram saber. E eu aconselho muito este creme, porque ele, de facto, cheira muito bem e é bom, assim, em relação ao preço. O próximo produto que ela me enviou foi este lip balm aqui, que este é o Fresh Berry. Ele é daqueles que vêm em potezinho. Ele tem um cheiro magnífico, apetece comer mesmo. Eu não tenho exagerado, apetece mesmo comer. E eu gosto de aplicá-lo nos lábios, porque ele tem, assim, um sabor... Não que a gente coma o batom, não é? Ou o lip balm, mas convém sempre que eles tenham, assim, um leve gostinho adocicado, porque ninguém pote com uma coisa que não seja cheirosa ainda para baixo nos lábios, não é, gente? Então, eu não gosto de o utilizar, assim, antes de ir para a cama, ou seja, à noite, porque eu sinto que no dia a seguir, quando eu acordo, eu tenho, tipo, uma película no lábio e eu não gosto dessa sensação que fica. Então, eu não utilizo antes de ir para a cama, mas eu utilizo, assim, durante o dia. Confesso que eu, agora, não o tenho utilizado muito, porque eu estou com unhas de gel e, como vocês podem ver, elas estão, assim, bem grandinhas e, como é um produto em pote, não dá jeito nenhum retirar com o dedo, porque engata o produto, fica tudo entranhado aqui nas unhas e é uma... Não, eu não gosto. Vocês podem utilizar com um pincel Z, quem tem as unhas curtinhas não tem qualquer problema em retirar o produto daqui. Eu, pessoalmente, já não o tenho utilizado com bastão de frequência exatamente por causa disso. Preferia, talvez, que ele fosse em bastão, porque seria mais fácil de aplicar. Mas é um lipopal normal, ele cumpre aquilo que promete e cheira muito bem, então acho que também vale a pena. O próximo produto que eu recebi da parceria, que é este duo, ele é na cor Purple Pink, como o nome indica, é um rosa e um... e um roxo. Eu já tenho uma maquilhagem aqui num vídeo, eu já não tenho bem a certeza qual foi, que eu fiz com essa paletinha, mas eu vou deixar o vídeo aqui ao lado, para vocês poderem ver como é que ficam, como é que ficam as sombras nos olhos. A minha opinião acerca desse duo, eu gosto muito da sombra roxa, porque ela é, assim... é pigmentada até. E a rosa também é um pouquinho pigmentada. Quanto à pigmentação, a pigmentação é normal, só que... eu não sei... Eu, quando aplico esta sombra rosinha, tanto com primer ou sem primer, sem primer ainda fica um pouquinho pior. Portanto, se vocês utilizarem uma base de sombras e aplicarem essa sombra rosinha, vai ficar, assim, uma leve cintilância. É muito bonita, eu adoro muito essa cor. Só que, gente, no meu olho não dura nada. Estou a falar aqui na sombra pink. Ela é muito bonita. Quando vocês colocam, ela fica pigmentada. Só que passado uns minutos, pelo menos no meu olho, ela começa a desaparecer. Eu não sei porquê. Não sei se quem tem esse duo também acontece o mesmo. Mas comigo acontece isso. Não sei. A dica que eu dei no vídeo onde eu utilizei essa, eu tenho, foi talvez se vocês usarem uma sombra mais pigmentada neste tom por baixo e depois aplicarem esta por cima. Eu creio que ela vai funcionar perfeitamente. Só que ela, a ser utilizada sozinha, não vai vos durar muito. Pelo menos, no meu olho, foi assim. Quanto à roxa, não tenho nada a dizer. Utilizo, às vezes, para fazer um côncavo. E não tenho mesmo nada a dizer. Gosto. Então, foi esta paletinha aqui também que eu recebi. A purple pink. Produtos que eu recebi e que eu, assim, o cheiro é fantástico, fantástico. Que é esta linha aqui de chocolate. Que é a Chocolate Dream. Gente, isso aqui tem um cheiro que eu nem vos conto. É muito, muito bom este cheiro de chocolate. Quem adora chocolate vai-me perceber e vai com certeza adorar estes produtos aqui dessa linha. Chocolate Dream, da Oriflame. Então, eu recebi este, que é um bubble bath. É assim, gente. Eu não vos posso dar uma opinião mais funda acerca deste bubble bath. porque ele é para colocar na banheira naqueles banhos, assim, mais relaxantes para fazer espuma, sabem? Quando a gente quer mesmo relaxar o corpiamete. Ele é para isso. Vocês colocam na banheira ele faz espuma. A cor que ele tem é uma cor, assim, mais para o caramelo. Ele tem um cheiro magnífico mesmo. Muito, muito bom. Faz-me lembrar aqueles... Aqueles... Desculpa. Aqueles xaropes que a gente costuma... Aqueles xaropes de chocolate que a gente costuma meter no gelado, sabe? Ele tem o cheiro. Faz-me muito lembrar estes xaropes. Ele é mesmo muito bom. Apetece mesmo comer. Apetece mesmo, é mesmo comer. E então, eu... Pronto. Eu não... Não pude estar ainda numa banheira porque eu não tenho. Eu tenho é mesmo douche. E o que eu fiz foi usar como se fosse um gel de douche. Mas, claro, que ele não vai hidratar grão de coisa porque ele não é um gel de douche. Mas ele faz bastão de espuma e então eu, às vezes, utilizo para isso. A guardá-lo, assim, para uma ocasião especial onde eu tenha uma casa com banheira, não é? ou vá para um hotel, uma coisa assim para poder utilizar. A embalagem dele, gente, é magnífica. É um mimo. Vêm aqui dois cupcakes. Gente, é linda essa embalagem. Eu adoro a embalagem. Eu não sei mais o que é que eu ia vos dizer. É mesmo uma coisa fofa. Estão a ver? É mesmo fofa. Apetece mesmo ficar assim para decorar, sabe? Que linda. E outro produto que eu também recebi só que este é para mãos mas também é da linha Chocolate Dream. Eu também utilizo muito nas minhas clientes. Nem toda a gente gosta, assim, de chocolate mas, gente, nas clientes que eu tenho utilizado elas ficam maravilhadas. Elas adoram esse produto. Já me perguntaram de onde é que eu comprei. Já as indiquei. Não sei se elas já compraram ou eu não. mas elas adoraram este cheirinho. Eu também... Ai... Vocês quando aplicam isso na mão apetece-vos dar dentadas. É só isso que eu tenho para vos dizer. Porque ela é mesmo... Estes... produtos desta linha mesmo. Sério, gente. Cheiram mesmo muito, muito bem. E então é este creme de mãos. Ele traz 75 mililitros e o gel de 2 traz 300 mililitros. Então, eu aconselho muito para quem gosta de chocolate comprar esta linha aqui porque não se vai arrepender. Outra coisinha que eu recebi da parceria foi estes stickers que eu já utilizei para fazer este... este DIY aqui. Este tutorial de dias que eu vou deixar o vídeo aqui para vocês clicarem e para verem. A minha opinião acerca destes stickers. Eles não são os stickers que nós estamos assim acostumadas a ver. Os stickers que a gente costuma comprar assim pelo e-bay nos chineses são mais dureños e são mais fáceis de retirar da embalagem. Estes aqui vocês têm que ter extremamente cuidado quando vocês retiram da embalagem porque eles são como se fosse uma película. Vocês quando se retiram da embalagem têm que ter o cuidado para ele não esticar não rasgar porque eles são mesmo muito frágeis. O que também por eles terem assim também vai facilitar muito a aderência na unha. Ele vai-vos assentar na perfeição e não vão ter nenhum levantamento o que às vezes acontece com aqueles stickers que a gente compra nos chineses que a gente retira do cartãozinho mas quando aplicamos a unha fica às vezes algum contínio mais levantado e nós não queremos isso. Então com estes aqui não acontece porque ele é mesmo uma película muito frágil mas adere muito bem à unha. Então vai ficar aqui o vídeo de onde eu utilizei estes stickers se vocês quiserem ver e também a consiga. Então são esses os produtos que eu tenho da Oriflame. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de séries que basicamente é mostrar os produtos que eu tenho de determinada marca e a resenha também desses mesmos produtos pelo menos primeiras impressões daqueles produtos que eu não tenho utilizado muito recebi relativamente pouco tempo. Então vocês deixem-me aqui em baixo nos comentários se vocês gostam da marca Oriflame o que é que vocês acham se vocês estão inscritas na Oriflame qual o vosso produto favorito e não se esqueçam também de se quiserem inscrever aproveitarem que até amanhã as inscrições na Oriflame são completamente gratuitas. Nós vemos no meu próximo vídeo. Tchau gente!